Eu me senti, como é que se diz, aliviada agora, eu tava com muito medo, entendei nem... E não sabia o que ia acontecer, agora eu tô mais tranquila. Eu tô muito emocionada, eu tenho 54 anos, eu tenho dois idosos em casa e graças a Deus as duas idosas já foram, já se vacinaram. E assim, me pegou até de surpresa, porque eu não esperava que chegasse pra mim, chegou rápido, não demorou tanto. Vim, mulher grávida, comparece aqui, se vacinar, não dói nada, deixa o bebê, a pessoa fica tranquila, o bebê também fica tudo tranquilo, tudo servindo. Gente, é super importante tomar a vacina, é super importante o uso da máscara, a higienização, é muito importante, porque você se protege e protege o próximo, protege quem você ama, não deixe de se vacinar. Agora eu tô vacinada, graças a Deus. Vacina sim! Vacina sim!